MÚSICA MÚSICA Esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refletido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu beijei Por ficar Só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Sua luz Eu vou deixar a porta aberta Sua luz Entra e traga a sua luz A sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você é aqui Você é aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Vou ficar Quanto tempo Vou esperar Vou esperar Eu não sei o que Vou fazer Vou fazer Não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas na janela já não entra a luz Sua luz E eu ainda penso nela Sua luz Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entregar a sua luz E eu ainda gosto dela E eu ainda gosto dela Mas ela já não pensa mais em mim A porta está aberta Mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entregar a sua luz Cada luz Cada luz Cada luz Ainda gosto dela 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 Ainda gosto dela